Olá, seja muito bem-vindos ao canal Lanchinha da Sonsinha. Eu sou a Sonsinha. Hoje vou mostrar como fazer um calendário advento para o Natal. Estamos a cheirar ao mês de dezembro e as crianças já estão animadas. Para ajudar a fazer a contagem até ao dia de Natal, divirta-se com eles colocando nos bolsinhos do calendário surpresas, mensagens, desafios, entre outras coisas. É muito fácil de fazer. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de feltro de várias cores, tesoura, traço amarelo, enchimento, cola de silicone fria ou cola UHU ou cola quente, números em EVA. Eu comprei estes e são autocolantes, corda ou fio, e um pau para poder pendurar. Pode ser um mais estreito, num papel. Fiz o molde, desenhei. Isto é meio molde e o comprimento dele, daqui de baixo até cima, são 74 centímetros. O primeiro ramo, daqui até aqui, 25 centímetros. Daqui até aqui, 28. E daqui até aqui, 30. E a parte de baixo são 11 centímetros por 6 centímetros. Se abrir, fica assim. Eu já transferi para o feltro. Dobrei o tecido a meio, coloquei o molde por cima, risquei e recortei. Abrindo, fica assim. Assim. Vou precisar também de 25 quadrados de 7 centímetros. Pode ser todos a mesma cor ou várias cores. Eu tenho aqui os meus. Eu optei por várias cores. E a estrela, para colocar no cimo da árvore, feltro amarelo, que é de 14 centímetros por 9 centímetros. Recortei duas e também recortei algumas pequenas. Agora, quadradinhos de 7 centímetros. Eu vou pegar num, duas tirinhas e vou colocar aqui na parte de cima. A numeração. Tiro o outro ao colante e é só colar. Já fiz aos outros para poder adiantar. Vou reservar. A estrela. Eu optei também por colocar-se trace. Eu já adiantei. Coloquei uma tira com a cola UHU que tem os brilhantes por cima desta e vou colar com cola de silicone quente e vou encher com enchimento. Não é necessário encher muito. Só mesmo um pouco para ficar um bocadinho mais alto. Agora vou fechar. Trabalhem melhor com a cola quente. A estrela vai ficar assim. Agora vou colocar para poder colar. vocês aqui podem colocar como quiserem. A minha vai ficar assim. Agora, com a cola UHU ou a cola de silicone fria, vocês vão colar, vão pegar num e vão colar em forma de U. Deitam aqui cola, aqui e aqui. E depois colocam nos sítios onde está. eu vou colar um para vocês verem. Assim. Esta parte fica aberta. Colam assim. E agora vou colar o resto e já mostro. Já colei todos eles. eu já tenho aqui em cima do feltro branco. Uma das laterais. Vocês colocam o pau. Portanto, vou deitar cola quente aqui. E vou colocar uma beirinha para depois dobrar e colar novamente. 80 cm de fio. Colocar aqui atrás. E aqui. Já está colado. Esta parte aqui atrás com o fio. Neste caso a corda. a árvore já está em cima do feltro branco. E o comprimento final do feltro vai ficar com 81 cm. E a largura vai ficar 73,5 cm. Colar a árvore ao feltro branco. Eu vou optar também pela cola de silicone fria. Agora eu vou colar a estrela aqui em cima. E agora é colar estas estrelinhas pequeninas. O resultado final é este. agora aqui nos bolsinhos vocês podem colocar um papelzinho com uma mensagem pesado ou um chocolate. Se gostou carregue em gosto. Se não está inscrito inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos. e até a próxima. E aí